Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um lindo laço bem fácil de fazer e eu vou utilizar também gente esse laço gravatinha aqui ó, esse laço gravatinha aqui tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer ele o passo a passo direitinho, vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu ensino a fazer esse laço gravatinha, então vamos fazer esse outro laço aqui. Então eu peguei dois pedaços de fita com 17 centímetros ó, 17 centímetros, você vai marcar, dobrar as fitas, essa aqui também tem tá gente, 17 centímetros ao mesmo tamanho, faz a marcação no meio da fita, o que você vai fazer? Fez a marcação? Vai dobrar a fita ó, sempre passando um pouquinho da marcação, tá? Ó, passou um pouquinho, tá bom. Aí você vai pegar e vai alinhavar aqui ó, você vai fazer ó, aqui no meio certinho ó, vamos lá. Uma, duas, três, ó, assim pra você ficar melhor pra vocês verem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, já fica já um lacinho, bem bonitinho ó, tá vendo? Borboletinha, um lacinho borboletinha né? Que fica. E aqui ó, Passa, amarra tá gente? Não só passa a linha e deixa não, amarra pra poder segurar bem. Aí aqui corta. Olha aqui como é que ficou bonitinho o lacinho ó, olha que fofurinho. Já dá pra colocar esse lacinho aqui, se você quiser, você já pode fazer, botar no bico de pato, colocar ele também na meia, também fica super lindo o lacinho com ele, desse jeitinho aqui. Dá super certo. Aí vamos fazer o outro aqui também, que é a mesma coisa, tá gente? Bem facinho de fazer, não é um laço difícil, um laço fácil, mas ele é muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Um lacinho bonitinho, diferente né? Ultimamente eu tenho trago uns laços mais, assim, uma cor só, esse não, esse é bem bonitinho. Gente, eu gosto de dar uns três nozinhos, ou dois nó aqui na pontinha da linha. Pra poder não soltar. Aí aqui ó, a mesma coisa. Dobrou, fez a marcação no meio, ó, marcou no meio. Pega a pontinha aqui, a outra pontinha desse lado. Vira a fita, ó, sempre passando um pouquinho da marcação, ó. E a linha vá. Quantas vezes? Seis vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passa a linha e volta. Passa a linha mais uma vez. Ó. Vem aqui atrás. Opa. Passa a linha mais uma vez. Pra poder amarrar. Ó. Bem fácil, gente, ó. Fácil e rápido. O que nós temos? Três lacinhos, borboletinha e uma gravatinha. Aí, o que que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar esses três lacinhos aqui, esses dois, ó. E vamos colocar assim, tá, gente? Um do ladinho do outro. Dá pra fazer isso com a cola quente? Dá. Que é mais fácil. Passa a cola aqui. Opa. Ó. Bota um pouquinho de cola aqui. Hum. E cola. Um laço no outro. Vai ter gente que vai falar assim, Wellen, eu não gosto de cola quente. Eu posso passar a linha? Pode ser a linha, gente. Só enrolar a linha aqui que também dá certo. Mas aí... Hum. Pode ser a cola quente mesmo. Que isso aqui, essa cola quente aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação aqui, ó. Não vai ficar aparecendo não, tá, gente? Não se preocupe, não. Isso não vai ficar aparecendo não. O nosso lacinho vai ficar lindo. Não se preocupe. Aí agora, gente, eu peguei um pedaço de fita aqui. Ó. Tá vendo como ficou? Isso aqui mesmo. O pedaço de fita aqui, essa fita aqui, eu cortei 15 centímetros, 14, desculpa, ó. É 14,5. Mas, ó, vai ficar muito grande se for o 14. Então, você pode colocar aqui, nessa fita, acho que 12 centímetros, tá bom. Você corta aí. 12 centímetros. Aí, o que você vai fazer aqui na pontinha da fita, ó. Você vai cortar desta forma. Ó. Olha, ainda vai ficar um pouco grande aqui ainda. Você pode cortar um pouquinho mais. Deixa a fita todinha, olha aqui. Vamos ver aqui. Já dessa ponta aqui já está cortada. Já não tá com 12, ó. Por isso que não deu certo. Cortei a menos. Tem que ser 12 centímetros, tá, gente? Cortou 12 centímetros da fita. Vamos lá pra vocês pegarem. Cortou 12 centímetros. Ok. Pegou a ponta. Vai cortar só a pontinha aqui. Um vezinho, né? Você vai fazer um vezinho aqui, ó. Olha só. Aí, agora... Só você, gente, selar aqui, tá? Tô com um selador aqui. É por isso que vocês não estão vendo onde ele tá. Mas o meu selador tá aqui. É um pouco pesado. E a tomada não vem até aqui. Aí, aqui, ó. Vocês estão vendo? Você vai colocar ele no meio. O que você vai fazer? Você vai dobrar. Ó. Dobrou. Marcou. Pegou a linha. E vai passar a agulha aí. Do mesmo jeito que a gente passou a agulha ali, seis pontinhos, vamos dar seis pontinhos aqui também. Ó. Marcou aqui no meio, ó. Dobrou. E aí, marcou. Só fazer o mesmo jeitinho que eu fiz ali, ó. Um, dois, três, opa, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Aí, só fazer isso aqui. Olha que lindinho que fica, gente. Eu acho que esse lacinho aqui, pra bebezinho, vai ficar lindo. Pra botar na meinha. Vai dar super certo. Vai ficar super lindinho. Mas, caso você quiser botar na... Na... No bico de pato, também dá super certo. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Temos um laço aqui. Dois lacinhos coladinhos já. Vamos colar isso aqui, aqui, ó. Tá, gente? Ó. Pega a cola quente. Passa a cola quente aqui no meio. Não precisa, é... Gente, também... Dobrar muito. Apertar muito. Aqui, ó. Agora eu fiz aqui. Eu apertei muito. Mas poderia ficar um pouquinho mais folgadinho. Mas tá ótimo. Tá super certo. É isso mesmo que eu queria. Aí, você vem, ó. Vai pegar o gravatinho. E vai colocar o gravatinho aqui em cima. Passa a cola aqui no gravatinho. Opa. Ó. Gravatinho aqui em cima. Olha que lindo. Aí, agora, nós vamos pegar... Ó. E vamos pegar... E vamos pegar um pedaço de fita, né? Dourada. Calma aí, gente. Aí, aqui, gente, ó. Peguei um pedaço de fita no mesmo tecido desse aqui, ó. Vou dar uma pérola. Pérola, silêncio. Não, ele tá gravando. E aqui, ó. Você vai dobrar, tá? Você vai fazer desse jeitinho aqui. Ó. Se enrola. Só enrolar. Ó. Enrolou. Vai selar a ponta. Ó. Seladinha a ponta. Faz isso no outro lado também. Aqui, ó. E aí, você vai passar aqui no meio, ó. Ó. Você vai botar aqui no meiozinho, certinho. No bico de pato. Eu vou colocar no bico de pato, tá? Pra vocês verem como é que vai ficar. Que lindinho que ficou. Ó. Super lindo. E facinho de fazer. Bonitinho pra colocar. Vocês podem colocar ele também, né? Na fita. Dá super certo. Ele fica bem bonito também. Bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Comente. Compartilhe. Nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.